Fala seus lindos, aqui é o Bruno Gimenez, seja bem-vindo ao Espiritualidade na Prática e hoje é o dia de dizer, colocar um anúncio aí, estamos procurando por pessoas que gostam de espiritualidade Pois é, solta a vinheta, vamos em frente Muito bem seus bonitinhos, sejam bem-vindos, aqui é o Bruno Gimenez e quis fazer esse vídeo aqui do lado dessa árvore, ainda que o meu celular vai tremer ainda que eu já expliquei para vocês que a minha câmera profissional, eu derrubei no chão e com isso a gente perdeu a câmera Ai, ai, então já está vindo uma outra câmera Ô porcaria, como essas coisas doem no coração, né? Ai, doem no coração, então está vindo uma outra câmera aí e eu gostaria de agradecer a todos vocês e dizer se inscreva no canal, ative as notificações e hoje eu quero fazer um vídeo muito simples, pegando carona nessa árvore maravilhosa para mandar uma energia para vocês e dizer simples e objetivamente estamos procurando por pessoas que gostem de espiritualidade Eu vi esses dias alguns cartazes de emprego, vagas abertas Aí logo em seguida eu vi alguns cartazes de propaganda de uma farmácia Aí logo em seguida eu vi alguns cartazes de sei lá, não sei o que das contas Eu falei, cara, eu vou fazer um cartaz E eu vou distribuir esse cartaz por aí e esse cartaz vai dizer Estamos procurando pessoas que são espiritualizadas Estamos procurando pessoas que querem se espiritualizar Mas por que essa coisa, Bruno? Porque quando você fala isso, você está abrindo caminhos para as pessoas que decidiram questionar a vida Eu não sei se eu já falei isso, se eu estou sendo repetitivo Mas eu ando admirando muito as pessoas É um exercício que eu faço Porque uma das coisas que você faz, a sua vibração vai lá em cima E o seu amor crescer É você admirar as pessoas Então eu tenho feito muito esse processo de admirar o outro E em uma das pessoas que eu admiro, não pelo conteúdo, mas pelo sucesso Eu, nossa, que legal, nossa, como cresceu rápido Nossa, que legal, nossa, que bacana, nossa, que legal Olha a galinha de angola, eu estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco E nessa de admirar as pessoas, eu recentemente percebi que duas, três pessoas dessas que eu admirava Bocas e bicos nas redes sociais E aquele mundo fake, aquele mundo montadinho e aquela coisa toda E no íntimo descobri que são pessoas que uma delas tem depressão desde criança A outra está passando por uma crise emocional terrível E gente, isso tudo vem do vazio da alma Não se iluda Tudo isso vem do vazio da alma, não se iluda E o vazio da alma significa o que é comparação O outro tem, eu não tenho, eu preciso ter para me sentir melhor Se eu não tenho, eu me sinto pior Então se todo mundo tem, eu não tenho, eu me sinto mal E daí a depressão vem Ah, depressão é doença É doença mesmo Só que, ah, é causado pela química do cérebro Não, a química do cérebro é uma consequência A depressão é causada pela sua percepção de realidade Pela sua alma, pela sua sintonia E quando você muda a sua sintonia, você muda a sua química do cérebro Então a química do cérebro é consequência Você que diz que depressão não tem cura Eu já tive depressão, eu já me curei E existem muitos caminhos para isso E aqui mesmo no canal Luz da Serra Se você vasculhar os vídeos da fitoenergética Você vai ver a gente explicando com um processo profundo Como que se trata a depressão Sem remédios químicos, sem efeitos colaterais E aí quando eu falo que estou procurando pessoas espiritualizadas Para viver esse sonho de ter um mundo melhor Eu estou me referindo a pessoas que assumem os seus erros Pessoas que são verdadeiras Pessoas sem bocas e bicos Ah, se você adora fazer biquíni na rede social Tem um monte de gente que comentou que adora Tá bom Só que é o seguinte Não fica vivendo só de bocas e bicos Porque esse não é o mundo O mundo real não é esse Sabe? O mundo real não é essa daí E se você quiser ficar vivendo 90% do seu tempo no mundo irreal Esse mundo irreal vai fazer parte da sua energia E quando você estiver triste, mal, chateado Precisa de força para vencer as suas dificuldades É o mundo real que vai te dar força E não esse mundo irreal criado Que gera vazio existencial Gera conflito emocional Gera essa tristeza E esse canal de espiritualidade existe com Patrícia Segundas-feiras e Bruno de terça a sexta Justamente para acabar com esse vazio existencial Para que você seja quem você nasceu para ser E que você pare desse mundo fake news aí da vida Que não aguento mais Sabe? Eu tenho que estar com o abdômen sarado É, se eu estivesse com o abdômen mais magrinho ia ajudar Mas, sabe? Eu tenho que ser lindo para aparecer Eu me lembro quando essa cicatriz surgiu Por um fato que eu nem queria ficar falando Mas é bem resolvido Eu falei, eu não estou nem aí As pessoas, ah, agora você está com Você tem negócio de um olho Como é que vai ser os vídeos? Eu vou fazer mais e melhor Se você vai olhar, você vai ver que por uns seis ou sete meses Eu fiz vídeos que estavam bem escuros aqui Por causa da recuperação Eu quero pessoas reais Eu quero pessoas que se orgulhem de ser quem são Eu quero pessoas que estejam puto da vida Com um problema que encontrar, mas que vão resolver Eu quero pessoas que sintam mágoa Mas depois busquem o perdão Eu quero pessoas da vida Do amor, da realidade Pessoas que são bipolar às vezes Pessoas que não desistem delas próprias Porque sabem que tem uma força interior Eu não sei que tipo de pessoa que você quer Mas é esse tipo de pessoas que eu quero para a minha vida Então esse vídeo é Procurem-se pessoas que queiram se espiritualizar Procuram-se pessoas que estão à busca da espiritualidade Porque eu acredito que isso é o caminho para a nossa realidade melhor Para uma verdadeira verdade Estou a fim de saber A verdadeira verdade Estou a fim de saber É isso seus bonitinhos Fiquem com Deus Eu vou parar porque está tremendo muito Amo vocês Um grande beijo Só que é o seguinte No dia 20 Falar de verdadeira verdade Eu vou acabar com a culpa de ser rico Se você não é rico Ou mais rico Ou próspero Ou mais próspero É porque existem elementos emocionais Crenças negativas Carregam culpa e medo em você Vamos acabar com isso Vamos limpar essas energias Vou te explicar em detalhes E vou montar para você um plano Para você prosperar Aí você decide Se vai bem devagarinho Ou vai mais rápido Mas é um plano real Agora aproveita que é aula inédita Que no ano que vem Eu vou cobrar a cena de graça Um beijo Amo vocês Se inscreve no canal Compartilha E lembra também Que eu tenho o aplicativo do Telegram Que eu criei Para notificar 100% das coisas que eu faço E já está acontecendo Esse grupo está crescendo Está aqui embaixo Instala o Telegram E depois você entra no grupo Um beijo grande Amo vocês Fiquem com Deus